Canal DJ, o som que você vê 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 Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, DJ Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Never change Walk away It's hard cause people never change Never change If you chose to play your game Play your game It's hard to turn and walk away Walk away So hard cause people never change Never change Never change Walk away It's hard cause people never change If you chose to play your game Walk away Take a step Walk away Walk away Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Ohh. Tchau. 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 Cheio de gente, a rua lava lotada Eu só segui em frente O calor derretia o asfalto Na pista vários carros com o som Batendo o balto, vendo rap Funk, a trilha original O dia parecia que flubia na moral Vai vendo a cena, peguei a avenida A esponzena, marquei no posto Sede com os amigos em Ipanema Sem problema, se não fosse um engarrafamento Trânsito parado, meu bolado Eu tudo lembro Aquela manhã que tava nota 10 Foi ficando embaçado e resultando Bem estranhos, os carros não andavam Os loucos buzinavam Uma produção sonora que incomodava Me animava, quem sabia que a praia Tava cheia, com várias de biquíni Desfinando na areia, mas não Minha realidade não era essa Tava no milhão louca, uns loucos Cheio de pressa, a pista andava Meio metro por minuto, parecia Que a demoria deixando todo mundo puto Foi a precha pra doidão vacilar Mulher alcoolizada Começando a surtar a discussão Cinco carros no engavetamento Desparar de vez o que já tava andando lento Não tá lento Fechei o vidro e me liguei o ar Tendo tempo de gelar Meu gás tava pra acabar No quentão, com carro na reserva Eu de pico seco, vi geral bebendo serva Queimando erva Indo pro banco de trás, brincadeira tão ireva E eu boladão Todo suado, assando no forno Esperando uma chance de fazer o retorno E ir pra casa, só se meu carro criasse asa O sol tava torrando, o asfalto feito brasa Mais uma vez embarquei numa furada Saí com o objetivo de me divertir Até agora nada Até o tempo foi fechando Nuvens carregadas foram se aproximando Um grande temporal foi se armando O tempo virando Céu escurecendo Já tinha cancelado meu programa Sem saber o que tava acontecendo Várias pessoas correndo, vai vendo Os carros abandonados porque avisaram Que o caminhão de cerveja tinha virado Eu fico pirado Quando eu penso no valor da vida Que se arrisca por uma garrafa de bebida Vários transinhos desatacaram o caminhão da Skol Que já não contavam mais com o brilho do sol Que deu espaço a uma grande tempestade Que se preparava pra cair Os homens já estavam na localidade Fazendo disparo pro alto Pedindo ao povo pra sair Ninguém saia Tinha gente que tava acordada e sorria Eu no carro não via motivos pra alegria Policiais se embolaram no meio Se sujaram de cerveja e deixaram o camurão cheio Que feio Eu pensava no volante Vi a minha praia se desconstruir por um instante Botei o coco na janela Olhei pro céu e perguntei O que mais poderia me acontecer A gasolina acabou O carro morreu O geral me xingou Começou a chover Começou a chover So far O som que você vê